Eu falo assim, lá no Brasil tem uma escola, em São Paulo, que eles digitalizaram a forma de aprender. Nada, ou muito pouco, se aprende da forma antiga. Então assim, Batalha e Alterloo, eles vêm em vídeo, vêm em não sei o que, mostram um 3D, é tudo diferente. A molécula que vem daqui, que faz aqui, bota aqueles canais que transmitem a imagem pra cima. É exatamente isso. Recursos tem. O que que falta, vontade política? O que que falta deixar essas pessoas numa zona cinzenta interessante? A velha e boa massa de manobra? Ou não? É simplesmente, quem tá lá em cima não entende que isso é necessário. Eu acho que uma das cadeiras que se fala muito, ah, reformulação do currículo do ensino. Eu acho que tinha que ter uma cadeira falando de futuro. Futurologia. Quem vai fazer o futuro são as pessoas que estão na escola. São os miúdos, são as pessoas mais novas que a tua filha. Que estão entrando agora. Que já, a pessoa que foi na geladeira mandou um Twitter. Cara, quem, qual é a genialidade? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma filha de um amigo meu. Que ela quebrou a TV dele porque ela achou que era touch, que nem o tablet. E ficou assim, ó, na TV. Estragou a tela. Filhinha, pá, não funciona. Estragou a TV. É, estragou, mas... Então assim, essas crianças já não estão no online, que elas têm dificuldade de perceber o offline às vezes. E daí quando tu chega, tu diz assim, tá, agora tu vai pra escolinha. Tá, agora na escolinha tu vai aprender que nem o pai aprendeu há 30 anos atrás. Não, eu quero o quê? O suicídio dessa criança? Que é o quê? Que essa criança diga, não, eu não quero ir pra escola. Vou ficar nas redes sociais, eu aprendo pelo Wikipedia. Então assim, eu acho que a gente tem, eu acredito muito no poder da informação, acredito muito no poder da disseminação da informação como forma de crescimento. Mas eu acredito que os poderes que a gente tem hoje, entre o poder mídia e o poder público, eles têm um papel muito grande pra levar a sua população a esse movimento. Se não, esse movimento vai ficar restrito e vai ser extremamente elitista. vai ser pessoas que têm acesso, e é o que eu falo lá no Brasil, numa das iniciativas que a gente tem. Vamos pegar, voltar de novo. A base da pirâmide, aquele menino que mora na favela do Rio, que a gente vê lá, que é uma casa em cima da outra, não tem água, não tem... Ele mal tem ensino. Ele não fala inglês. Boa parte da população brasileira não fala inglês. Tá? E agora, além do déficit educacional que ele tem, além do déficit de idiomas que ele tem, ele também vai ter agora um déficit tecnológico. Porque enquanto ele vai mexer no primeiro celular, smartphone com 15 anos, a filha de uma pessoa rica vai estar mexendo com 2, 3. E daí vai chegar esses 2 com 18 anos e vai dizer agora, mercado é de vocês. Compitam. Meritocracia, o melhor sobrevive. Não, né? Então, assim, eu acho que nós, como do digital, que temos e conseguimos ter essa visão, é a nossa função levar isso adiante. É a nossa função pegar e, assim como tu tá falando do curso que tu vai dar para os professores, eu não me nego nunca a falar sobre digital, porque eu acho que, se disso aqui, uma, duas pessoas virem e mudarem o comportamento como eu mudei quando eu vi o professor de Londres falando. E eu não venho de uma família rica no Brasil. Minha mãe não tem faculdade. Meu pai morreu quando eu já era muito novo. Meu avô era estivador de porto. Minha avó era empregada doméstica. Ou seja, eu venho da realidade de todo brasileiro que vem de uma família muito simples e que foi aos pouquinhos crescendo. E trabalho e estudo desde os 13. Então, assim, fui fazendo minha trajetória. Se eu conseguir que pessoas como eu, em um determinado momento, diga tem um outro caminho nascendo aqui, talvez nesse outro caminho eu consiga ter mais possibilidades, cara, já valeu. Então, assim, por que tu pega? Vamos lá, um grande editor de 3D. Ele não precisa ter faculdade. E é aí que eu começo a quebrar o jogo, é aí que eu começo a hackear o jogo. Então, aquele menino da faculdade, da favela, se eu ensinar ele a ser um bom programador de 3D, a fazer animação 3D, eu boto ele pra competir. Aí sim, de novo. Se não, ele vai ser o estagiário. Ele vai ser sempre o peão da obra. E daqui um pouco o robão faz a obra. E aí